Eu posso dizer que vai ser uma pressão do começo ao fim, já da chegada no estádio. Então, tenho amigos lá, sem som de dúvida, eles já falaram que quando nós fomos para lá, nós vamos encarar uma certa pressão. Isso aí eu posso dizer, passar para os meus companheiros, que lá se torna um jogo mais perigoso ainda, mais cauteloso, então tem que ter precaução em todo momento. E eu posso dizer ali que, como eles vieram em minoria aqui, os torcedores deles, com certeza o nosso vai comparecer também, vai nos incentivar. Então, vai ser como na Copa do Brasil em 2009, vai ser como em todos os jogos que tivemos oportunidade de jogar no Paquembu. Então, eu posso dizer que vai ser um jogo disputado, vai ser um jogo muito duro. A Copa do Brasil é campeão!